Em outra ação da Polícia Militar Rodoviária, a gente fala agora de uma ação da Polícia Militar Rodoviária na cidade de Aimorés, na BR-259, onde um caminhão que transportava uma carga de madeira de cedro australiano com nota fiscal de novembro do ano passado foi apreendido pelos PMs. Na cabine do veículo foi encontrada uma motosserra, sendo que o condutor não tinha a documentação exigida para o transporte do equipamento. É a operação carga pesada. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o caminhão não estava licenciado e a carteira nacional de habilitação do motorista suspensa. O documento também foi apreendido. O homem assinou um termo de circunstanciamento de ocorrência e foi liberado.